E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Cegara. E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez trazendo mais um episódio de PixelmonDark. E hoje eu tô aqui com o Jean. Fala aí Jean. E aí Cegara, beleza? Beleza mano. Caramba, você é um participante que um monte de gente pede pra eu gravar junto, sabia? Ah é? Então a gente tá gravando ó. Sim, hoje a gente tá gravando junto aqui. Lembrando que o canal de todos os participantes do Jean tá aí na inscrição, dá uma passada aí, vê o de todo mundo. E olha isso gente, olha isso. Como que você conseguiu? Fala aí pessoal véi. Nossa, eu tava abrindo umas Lucky Block. Aí de repente eu tô assim abrindo Lucky Block, olha pro lado, veja assim no horizonte. Um Pikachu com uma cabeça... Eu falei, o quê? Cheguei perto, era o Pikachu com um bonezinho. Aham, muito louco. Nem sabia que existia isso aí no PixelmonDark. Na verdade eu tinha visto do Bruninho isso aqui, sei lá. Eu também não acreditei que ele tinha pego. É muito top, não é velho? Aham, caramba, ele tá no 41. É, velho que não é o maior bom ainda, eu tô evoluindo ele, velho. Ele não evolui não, né, pra Raichu. Eu acho que precisa da pedra, né, umas paradas assim. Sério? Eu acho que é, velho. Eu não fui pesquisar, eu tô até com medo de evoluir ele e ele perdeu o chapéuzinho e virou um Raichu normal. É isso que eu ia perguntar, mano. Então eu acho que eu não vou evoluir ele não, viu? Eu vou deixar ele assim mesmo. É. Nossa, eu tô sabendo aí que você é o cara dos lendários, né Jean? Pô, lendário? O quê? Nossa, mano. Eu vi você capturando esse suicune, mas qual outro você tem? Eu tenho... opa. Eu tenho o Hoppa. Ah, nossa, eu já matei um 5 desse, o 4, não sei. E eu tenho também o... O tornado, só que ele tá guardado, não tô usando ele não. Ah, tá. Eu sei qual é o que fica em cima da nuvem, né? É. Ele é tipo um voador? Ele é voador. Eu tô com esse aqui, ó, que eu tô querendo evoluir ele, ó. Então eu tô subindo o level dele. Nossa, que da hora. Ó, bonitinho. Eu tenho um Alolan Gravel, só que você tem o Alolan Golem já, né? É, eu tenho o Golem e eu tenho também o Dugtree. Uhum. Ah, eu tenho uns Pokémon novos que eu capturo aqui. Vamos lá no PC pra eu mostrar pro pessoal aqui. Vamos lá. Não, pera. Ah, eu vou mostrar tudo que eu fiz lá no off. Porque eu peguei alguns Pokémon e capturei um muito louco, mano. Eu vou mostrar aqui pro pessoal, peraí. Esse Trapinche, você já chegou a ver, né? Eu não sei. Talvez eu conheço, mas não por nome. Olha aqui. Trapinche Shine. Ah, o que é Shine, né? É, ele vai virar o Vibrava Shine e depois o... Como que fala? O Flygon Shine. Nossa, é muito louco. E Flygon é um Pokémon que você gosta, não é? Você tem ele no seu time, não tem? É, eu tenho o Flygon aqui. Na verdade, eu não sei se eu vou pôr ele no time, porque eu tô comentando aí pra eu colocar outros. Mas, ó, eu tenho o Flygon, sim. Nossa. O Flygon, ele tem Falswipe também, não tem? Hum, deixa eu ver. Não, não sei. No meu eu não tenho, mas acho que provavelmente deve ter no meu Real Liner, né? Deixa eu ver. É, no meu também não tem. Não? Mas eu acho que talvez tem, viu? Ah, não sei. Olha aqui, ó. Eu... Eu vou... É, eu vou ali não, caramba. Eu upei esse Larvesta aqui que tava level 8, eu acho. Agora tá level 32. Você sabe qual Pokémon vai virar esse? Esse aqui vai virar o... Não sei, velho. Vou carona. É uma borboleta lá de fogo, muito forte ela. Caraca, deve ser top, hein? Eu tava gravando com o Cronos, aí a gente achou dois no deserto. Eu capturei esse, o Cronos captura outro. É bem rápido aparecer. Pô, quando eu ver um desse, eu vou pegar então também. Aham, pega sim. E eu também tenho o Alolan Graveller, na verdade, que eu já falei lá. Hum, deixa eu mostrar aqui também, ó, o que eu arrumei. O quê? Evoluiu o meu Scyther. Nossa, Scyther, velho, que da hora. Bonito, né? Aham. E eu tenho a pedra dele do Mega também, então ele evoluiu pro Mega Scyther. Nossa, que louco. Caramba, eu tava esquecendo de negócio, velho. Falando em Mega, eu tenho a pedra da Mega Evolução do Garchomp, que é um Pokémon que eu capturei esses dias. Caraca, você tem o Garchomp, velho? Sim, olha só. Dá pra ver. Nossa. Pô, deixa eu te falar. O quê? Ah, dá pra subir nele. Sim. É muito louco. Que top, velho. Ó, deixa eu te falar, velho. O quê? O Garchomp é um dos meus Pokémons preferidos, hein. Sério? Sério. Nossa, mano, eu tenho a pedra da Mega Evolução aí. Vamos batalhar só pra dar uma olhadinha na Mega Evolução? Vamos, eu vou com o meu Scyther, que eu vou Mega Evoluir ali também, então. Ah, beleza, vamos ver. Ó. Mega Evolução. Ah, eu esqueci de Mega Evoluir. Ixi, velho. Deixa eu ver se eu vou Mega Evoluir aqui. Nossa, level 58, seu Garchomp, ó. É, eu capturei ele assim, eu não peguei nenhum level desde que eu capturei. Nossa, então ele veio muito bom, velho. Sim. A única coisa que eu fiz é eu mexer nos ataques dele no meu V-Railer. Nossa, ó. Agora eu tô Mega Evoluindo ele. Ixi, agora o bicho vai pegar, deixa eu ver. Você tá vendo ele? Tô. Ah lá, tá evoluindo o bichão, ó. Ó. Nossa, mano. Uma bonita essa Mega Evolução. Uma das únicas Mega Evolução que eu achei feio foi do Slowbill lá. Caramba. Pô, eu não gostei do Charizard Y. Ah, é? É muito, sei lá, quase não muda nada, velho. Eu tenho a pedra dele. Do Charizard Y. Só quer ver? Eu também tenho, ó. Ah, eu não posso Mega Evoluir porque eu já evoluí nessa batalha. Ah, é verdade. Nossa, mas quase nem tá dando pra ver o meu Mega Jogar Chomp. O que é isso? Eu nem tô vendo ele, velho. É, tipo, ele aparece assim e aí depois some. Quer ver como é que seu caixão vai morrer agora? Ah, eu sei que vai morrer. Aí, ó. Nossa, mano, que dano, mano. Como assim? Vai lá, ó. Eu não vou fazer nada. Será que eu tenho vantagem contra você? Você vai ver a vantagem agora, ó. Ah, não acredito. Mas eu te matei. Sim, não é? É porque eu tava usando uma parada que se chama Destiny Bond. Que você, tipo, auto-destrói, mas destrói o inimigo? Exato. Ah, eu imaginei já. Olha aí, o meu Alola Vopix ganhou Confuse. Poder novo. É psíquico, né? É, sei lá, velho. É Ghost. Ah, vamos terminar essa batalha logo então, né? Já que já começou. Vamos, mas eu acho que, sei lá, tá no waiting aqui. Você tá fazendo alguma coisa aí? Ixi, acho que bugou. Sim. Porque eu já cliquei pra ir pra próxima coisa. Eu já cliquei em ataque. Eu acho que eu tenho que dar um comando, barranha de battle. Nossa, mano. Ih, não funciona quando tá assim, velho. Sério? Sim. Deixa eu testar. Aí, foi. É. Ah, então acho que nem vale a pena mais batalhar, né? É, vamos por aqui. Eu já mostrei a minha evolução. Ai, caramba. É, eu também... Ah, eu vou tentar mostrar melhor lá com algum outro Pokémon só pra... Porque quase não deu pra ver. Quase não deu pra ver. Não sei, ficou sumindo lá o Mega Gachomp. Não ficou... Vamos pra um lugar aberto, então? Aham. Só pra ver a Mega Evolução aí depois nós cancela a batalha, porque eu preciso fazer umas coisas também. Beleza. Onde você quer ir? Deixa eu ver. Aqui tem muita árvore, é capaz de bugar. Ah, vamos nesses terrenos aqui vazio. Terreno baldio? Aí, aqui, ó. Fazer um parkourzinho. Vai. Beleza. Nossa. Ele, tipo, sem ser Mega já é gigante. Aí, quando ficar Mega, maior ainda. Nossa, eu nem vou fazer nada. Só você. Beleza. Vou testar um ataque qualquer. Pode ser um Dragon Claw, vai. Agora eu tô vendo o seu... O seu Gartion. Aham, agora tá dando pra ver. Nossa, velho. Ele é muito grande. Olha o tamanho dele perto de você. Caramba, velho. Eu não sei qual que é a nature dele. A nature não, o tamanho lá, né? Nossa. É grande. Só sei disso. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ele é... Caramba. Ele é Ordinary. Eu não sei se é um dos maiores. Eu sei que o maior é G-Normals, né? Eu sei que tem uns que é muito grande, velho. Igual o meu... Como é que chama, velho? Aquele... O que? Estelix. Ai, nossa. Esse meu Lattius aqui... Minha Lattius, não sei. Ela é... Deixa eu ver aqui. Enormals. É uma antes do maior de todos. Meu Deus. É a segunda maior que tem. Ela é muito da hora, velho. Olha isso. Pô, eu não acredito, velho. Que eu gastei uns 140 bola e não consegui capturar ela, velho. Não, foi ele. Foi o Lattius. Ah, eu capturei ela em vídeo, meu. No meu episódio passado. Não, que Onyx, velho. Eu não quero Onyx. Você tem o Onyx e o Estelix? Eu tenho. Eita. Esse Estelix eu peguei no... No Lucky Block vermelho. Ah, tá. Você tem um... Como é que fala? Um... É, Guiarado do Shiny, não é? Eu tenho, que é o Alolan Vulpix. Hã? O Shiny... O Guiarado do Shiny, tô falando. Ah, é o Guiarado. Não, o Guiarado não tem, não, hein. Não, não é Shiny? Não. Uh-uh. Mas você... Ah, acho que você só tinha matado um Mega Shiny, né, do Guiarado. É. Eu matei com você, lembra? É? Você tava do meu lado lá. Eu tava confundindo. Eu pensei que eu... Pela minha cabeça eu pensava que era seu, agora que eu lembrei. Não, não tenho ele não, velho. Caramba. O que eu tenho Shiny é esse aqui também, ó. Qual? O Taurus. Nossa, legal, velho. Eu... The Bird. É, deixa eu pensar, velho. Eu tava olhando aqui, eu tô sem nenhuma Pokébola, você acredita? Você tá de zoeira, velho. É sério. Eu tenho um monte de Timer Ball pra fazer, vem cá. Vamos lá na minha casa. Vamos, vamos lá. Eita, velho. Eu tenho, acho que, um pack certinho de Timer Ball pra fazer, então acho que eu vou tentar fazer agora, que acabou todas as minhas Ultra Ball. Esse meu Trapinche aí, Shiny, eu capturei de primeira. Ainda bem, porque eu só tinha duas Ultra Ball. Tá bom isso aqui de presente, hein? Ah, verdade, mano. Esqueci de mostrar. Esse presente aqui foi o que deu pra todos os terrenos aqui. E, mano, isso vai ajudar pra caramba. Olha isso aí. Dois pés de carvão, aero. Pé, o carvão. Sim. Eu não sei pra que serve essa aero onde, não. Você sabe? Isso aqui serve pra você construir. Você pega, tipo, pedra, vamos supor, e coloca com essa varinha aí. Você faz, tipo, uma linha inteira, assim, ó. Colocando no chão, sabe? Você pode fazer, tipo, paredes, sabe? Da hora. Uma facinha. Caramba, velho. E pra fazer nossas Poké Ball aqui, é... Nossa, olha o tanto de pedra que o Kronos colocou. Vai ser muito fácil. Ah, essas pedras vão ser muito útil aqui, que agora não vai faltar botão, né? Sim. A única coisa que eu preciso fazer é fazer aquelas bases de ferro lá. Não sei se eu nem tenho ferro. Ah, tenho sim. Pô, tô precisando fazer uns Balls igual os seus aqui, hein? Hum. Colocar plaquinha neles pra ficar organizado. Mó bagunça lá, velho. Nossa, no começo eu tava muito desorganizado, depois que eu tirei um tempo pra tentar me organizar, assim. Mas tava difícil a situação. E o bom desse Ball é que dá pra evoluir ele sem quebrar ele, né? É, evoluir esse de ouro aí assim, desse jeito também. O meu foi fazendo assim até chegar nos diamantes lá. Aham. Tá, deixa eu pegar aqui. Ahn, 64. Pronto. É, mano, agora o que me resta é subir nesse segundo andar. Você já chegou a ver meu segundo andar aqui? Não. Tem umas máquinas só. Tá meio vazio ainda, mas eu vou tentar encher de máquina aqui, sei lá. Eu acho que eu sou o cara mais pobre dessa vila, velho. Por quê? Eu pego... Eu não tenho máquina nenhuma dessas. Eu uso tudo do ganso comunitário. Nossa, velho. Você viu que eu tenho a fornalha do Tinker lá atrás também? Eu vi. Mas eu nunca usei ainda. Eu só usei pra fazer uns negócios inúteis lá de terra. Ah, que você inclusive me ajudou, né? É, pô. Eu ajudei você pra fazer. Olha aqui, olha aqui tanto bloco que deu. Olha aí. Pera. Não, não quero brincar com isso, não. Foi uma trollagem, velho. A gente ficou tacando um monte de terra lá na fornalha, gente. Aí virou esse tijolo de terra. Nem sei o que é isso. Eu guardei. Não é feio, não. Vai. Mas beleza, ó. Eu vou tentar colocar essa Iron Disque na Mechanical. E vou tentar esquentar aqui no off. Gente, assim que terminar eu mostro pra vocês. Então vamos que vamos, que vai demorar. Pronto, gente. Agora sim a gente terminou já de esquentar as coisas. E, gente, vamos lá. Ah, é qual Pokémon que você captura agora mesmo? Eu tentei capturar, mas não consegui não, velho. Era um tal de Dragué, alguma coisa assim. Ah, tá. Não, o inicial lá é... Ah, o Totodile. Ah, é sim. Nossa. Eu esqueci o nome. É o Totodile, né? Sim. Legal, velho. O Jean capturou esse Totodile aí que tava no meu terreno, não era? É, tava no seu terreno. Deve que era seu e eu não sabia. Tá, agora eu vou... Agora é meu. Eu vou ter que agradecer o Kronz agora, velho. Olha isso. Olha o tanto de pedra que ele deixou aqui. As pedras são mais importantes que os ferros, né? Aham. Nossa, eu vou craftar tudo aqui de... É... Timer Ball. E essa Timer Ball eu conheci graças a você também, velho. Porque eu nem sabia que ela era tão boa assim. Pô, foi aquele dia lá, né? Que você viu ela em ação quando eu peguei o Suicune, né? Sim, do Suicune. Eu capturei esse Metagross com ela, com a Timer Ball. E o Metagross é muito difícil de capturar, hein? É. Pô, eu vi você voando nesse treco aquele dia lá. Eu falei, caraca, que treco estranho eu voando, velho. Eu nem sabia que esse treco voava. O Metagross é semi-lendário, falam, né? É muito bom voar em cima dele porque você tem a visão de tudo, assim. Tem uns Pokémon que atrapalha. É, igual o meu Charizard, velho. Eu uso o Charizard porque ele é bom, né, velho? Sim. Mas ele é ruim pra voar. É, tem uns que é meio ruim mesmo. Mas é isso aí, gente. A gente fez bastante coisa nesse episódio. E o que você tem pra falar aí, Jean? Eu tenho pra falar o seguinte, hein? Deixa o seu joinha no vídeo aí que, né, merece. Verdade, gente, ó. Então deixa o like aí se vocês gostaram, que é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando. Não esquece de passar no canal do Jean e dos participantes que tá na descrição. Comenta também algumas dicas pra gente aí do que a gente pode fazer nessa série. Porque essas dicas aí fazem toda a diferença, beleza? Então, muito obrigado pelo assistido até agora. Valeu, falou! Falou! Falou!